Fico no meu samba, se quiser pode ficar Vou lá na portela, mesmo que você não vá Não darei ouvidos se você me provocar Mas aceito um beijo, se você quiser me dar Se você quiser me dar Seus olhos parecem dizer Muito bem, eu prefiro não falar Para não contrariar Você, fico no meu samba, se quiser pode ficar Vou lá na portela, mesmo que você não vá Não darei ouvidos se você me provocar Mas aceito um beijo, se você quiser me dar Se você quiser me dar Quem sou? Minha viola vai pro fundo do amor Não haverá mais visão Quero esquecer, ela não deixa Alguém que só me fez gratidão Minha viola, minha viola vai pro fundo do amor Não haverá mais visão Quero esquecer, ela não deixa Alguém que só me fez gratidão No carnaval, quero afastar As mágoas que meu samba não desfaz Pra satisfazer o meu desejo Guardei, guardei meu pão Guardei meu pão, não toco mais Minha viola, minha viola vai pro fundo do amor Não haverá mais ilusão Quero esquecer, ela não deixa Alguém que só me fez gratidão Alguém que só me fez gratidão Alguém que só me fez gratidão Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Jurar com lágrimas e me amar Não adianta nada Eu não vou acreditar É melhor me separar Mas jurar, jurar Como a demais que me ama Não adianta nada Eu não vou acreditar É melhor me separar Não pode haver felicidade Se não há sinceridade Dentro do nosso lar Se aquele amor não morreu Não precisa me enganar E seu coração é meu Jorar com um ladrinho Que me ama Não adianta nada Eu não vou acreditar É melhor me separar Não pode haver felicidade Se não há sinceridade Dentro do nosso lar Se aquele amor não morreu Não precisa me enganar Não precisa me enganar E seu coração é meu Jorar com um ladrinho Mas que me ama Não adianta nada Eu não vou acreditar Eu não vou acreditar É melhor me separar Bairro... 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 Talvez pra encontrar Pedaços de mim pelo mundo Que por ilusão só me desencontrei Sem me achar Aí eu voltei Voltar quase sempre é partir Para um outro lugar O meu olhar se curvou E a vida foi crescendo E se tornando maior Todo o seu desencanto Ah, todos meus gestos de amor Foram tragados no mar Ou talvez se perderam Num tempo qualquer Mas há sempre um amanhecer E um novo dia chegou E eu vim me buscar Quem sabe em você Quando me andei Talvez pra encontrar Pedaços de mim pelo mundo Que por ilusão só me desencontrei Sem me achar Aí eu voltei Voltar quase sempre é partir Para um outro lugar Voltar quase sempre é partir Para um outro lugar Voltar quase sempre é partir Para um outro lugar Ai, meu samba Tudo se transformou Nem as cordas do meu pingo Podem mais amenizar Onde havia a luz do sol Uma nuvem se transformou Onde havia uma alegria Para mim Onde havia uma alegria Ou a nuvem já recorri A razão desta tristeza É saber que o nosso amor Passou Passou A razão desta tristeza A razão desta tristeza É saber que o nosso amor Passou A razão desta tristeza E ou não Até um dia Quando eu der mais alegria Eu vou por você Eu vou por você Cansei de ver na mar Inutilmente Com as cordas As desilusões Neste meu viver Ela declarou recentemente Que ao meu lado não tem mais prazer Ela declarou recentemente Que ao meu lado não tem mais prazer Ai, meu samba 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 Ela declarou recentemente Que ao meu lado não tem mais prazer Ai, meu samba Ai, meu samba Vinda, né? Ontem Quando as pessoas vieram a calabria Minha paz veio e falou Poxa, mas você só cantou Dois cotovelo Ai, meu samba Ai, meu samba Ai, meu samba Ai, meu samba Tinha eu E se voltou Mas a minha aspiração Era ter um violão Para me tornar sambista Ele então me aconselhou Que ao meu lado não tem mais prazer Que ao meu lado não tem mais prazer E se voltou E se voltou O meu pai tinha razão Vejo o samba Vejo o samba ser vendido E o samba está esquecido Do seu verdadeiro amor Eu estou necessitado Mas meu samba encabulado Eu não perco não, Senhor Tinha eu 14 anos de idade Quando meu pai me chamou Perguntou-me se eu queria Estudar filosofia Medicina ou engenharia Tinha eu que ser doutor Mas a minha aspiração Era ter um violão Para me tornar sambista Ele então me aconselhou Sambista não tem favor Nesta terra de bobo E seu orgulho E seu orgulho O meu pai tinha razão Seu orgulho O meu pai tinha razão Seu orgulho O meu pai tinha razão 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 Ninguém compreenderia o samba naquela hora Hoje eu vi minha amiga Se examinada na vida Querendo aprender contigo A volta de se ver As coisas estão com o mundo Só que eu preciso aprender As coisas estão com o mundo Só que eu preciso aprender As coisas estão com o mundo Só que eu preciso aprender As coisas estão com o mundo Só que eu preciso aprender Aplausos 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 E ele trouxe todo um repertório De Geraldo Pereira Wilson Batista Um artista incrível Que está trilhando o próprio caminho agora Tem o CD dele A vida dele E eu chamei ele para cantar comigo Primeiro Eu estou morrendo de saudade de cantar com ele E eu acho que esse disco também é a cara dele Eu criei que vocês a aplausos Com muito carinho Pedro Miranda Muito feliz de estar aqui hoje com vocês E mais ainda de fazer parte dessa história Boa noite Nossa, está bonita a casa Vocês estão bem? Vamos lá, Paulo Essa é a história Do malandro que se regenerou Estava por aí Morava em cima do sapato Até que ele acalmou Não é conversa de ralão Eu sempre fui ralão Mas agora não Gostei de ver o céu Sabateado Que é o meu estado Sem o coração Está presente Uma amizade no meu peito Estou contente E já mandei construir Para nós um cachorro E aí encontrei Matei Me lavou Quando o sol chegar E eu disse Eu sou vindo Para trabalhar E alguém me perguntar Espantado O que foi que aconteceu? Eu vou me dizer Que a montanha Que é a panela que eu via E que me vejo assim Sou mais feliz Na verdade O malandro sou eu Não é conversa E conversa de ralão Eu sempre fui ralão Mas agora não Gostei de ver o céu Zapateado E quero conquistar Seu coração Está presente Uma amizade no meu peito Estou contente E já mandei construir Para nós um cachorro E aí encontrei Matei E lá no meu Quando o sol chegar E eu disse Sobrio Para trabalhar E alguém me perguntar Espantado O que foi que aconteceu? Eu vou me dizer Que se tava Tô nem que foco O dia que eu via E vivendo assim Sou mais feliz Na vida E um malandro sou eu Mas às vezes o tempo muda Uma coisa séria Vai Alô você Se meu palito Não estiver legal Se na minha camisa Faltar um rotão Você vai ser responsabilizada E muita gente Vai me dar razão E vão dizer Que você Não é mulher Para se confiar Que tem talento Mas que joga A voz Justamente Dentro do meu lar Você vive Dizendo Que o trabalho Impede Essa pessoa Não é motivo Para viver À toa Sempre deixando Tudo Para demor E se um dia Eu cismar E para mim Você não serve mais Mando você Para a casa Dos seus pais E arranjo outra Para meu amor É por isso que eu digo Cuidando Leono Mas será possível Uma coisa dessa Minha flor Zinha Vocês estão rindo Porque não é com vocês Se meu palito Não estiver Com o gargal Se na minha camisa Faltar um rotão Você vai ser responsabilizada E muita gente Vai me dar razão E vão dizer Que você Não é mulher Para se confiar Que tem talento Mas que joga Olha E justamente Dentro do meu lar Você vive Dizendo Que o trabalho Envelhece A pessoa Não é motivo Para viver À toa Sempre deixando Tudo Para demor E se um dia Eu cismar E para mim Você não serve mais Mando você Para a casa Dos seus pais E arranjo outra Para meu amor E finge Pá Eu tenho um calo Que parece gente Quando chega um tempo frio Ele faz um tempo quente Mas esse calo Só falta falar Ele adivinha até Quando o tempo vai mudar Já me ensinaram Para arrancar Com alicate Para botar Tomate E pimenta de cheiro Tenha paciência Dona Margarida Eu não sou comida Para levar tempero Eu tenho um calo Que parece gente Quando chega um tempo frio Ele faz um tempo quente Mas esse calo Só falta falar Ele adivinha até Quando o tempo vai mudar Já me ensinaram Para arrancar Com alicate Para botar Tomate E pimenta de cheiro Tenha paciência Dona Margarida Eu não sou comida Para levar tempero Ai não me pise no calo Quanto mais eu falo Mas você me pisa Por causa desse calo Estou lhe avisando Eu acabo rascando A sua camisa Ora deixa de bobagem Mude que conversa Não me rasgue a camisa Que eu só tenho essa Quem sofre de calo Não enfrenta a lua Deixa os pés em casa Quando vai pra rua Eu tenho um calo Calo que parece gente Quando chega o tempo frio Ele faz um tempo quente E esse calo Só falta falar Ele adivinha até Quando o tempo vai mudar Já me ensinaram Para arrancar Com alicate Para botar Tomate E pimenta de cheiro Tenha paciência Dona Margarida Eu não sou comida Pra levar tempero Eu não sou comida Pra levar tempero Eu não sou comida Pra levar tempero